Com vestido elegante, Rafa Kalima rouba a cena no casamento de sua mãe. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A influenciadora digital Rafa Kalima roubou a cena com o look escolhido para o casamento de sua mãe. A cerimônia aconteceu ao ar livre e contou com decoração luxuosa. Para o grande dia, Rafa escolheu um vestido deslumbrante. Nas redes sociais, ela apareceu com um vestido vermelho elegante. O modelito contou com um decote estiloso e até um laço nas costas. Nos comentários, os fãs foram só elogios para a gata. Que linda! Disse um. Esse vestido ficou perfeito na Rafa! Disse outro fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Rafa Kalima e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!